De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a jornalista Suzy Mello, falamos bastante dela, falamos dessas viagens do México, cansou de ir a São Paulo para cobrir o mercado do calçado, economia, e agora vamos falar de um grande gaúcho, jogador de futebol, campeão gaúcho pela grande equipe do Renner, o teimoso Renner que conseguiu romper com a tradição do Dupla Gerenal lá nos anos 50, e que acabou sendo reconhecido mundialmente de outra forma, como um ator. Quem é que foi Sobreno Mello? Pois é, eu convivi com meu pai até os 12 anos, então eu tenho uma lembrança dele de um pai que me buscava no colégio, me levava no colégio, que a gente ia para o mercado, lembra o velho, fazia o rancho do ex, e ele adorava ficar na parte de cima, depois que terminava as compras a gente ia para cima, fazia o lanchinho, né? O Samas? Eu não sei se era, não, ali o Samas era no centro, eu acho que não, eu sei que era lá, onde é o Nacional? Ela era Samas, na década de 70 e pouco. E esse é o lado que eu lembro assim dele, né? Nós moramos no Guarani, ele com seus carros antigos, seu sinca, sinca azul, com a casa muito cheia, porque a gente tinha muitos amigos, ele e minha mãe gostavam muito de jogar canastra, ir no cinema. Então eu tenho essa lembrança, assim, de uma infância com muita festa dentro de casa. E aquela coisa de festa de negão mesmo, sabe? Com seu decapite, com seu Getúlio, a sua beadora, todo mundo na nossa casa. E o pai com seu violão. Então essa é a lembrança que eu tenho, assim, do pai da infância. O pai vivia muito a cultura, né? Sim, eu acho que por isso... O pai faz essa análise do jogador de futebol, eu não imagino ele uma pessoa tão culta, tão experimentada na questão cultural. O pai, em termos de formação, eu acho que tem formação de ensino fundamental. Tem uma linda letra maravilhosa, e meus dois irmãos herdaram essa letra do meu pai, sempre falo, que é uma letra muito boa. O pai gostava muito de ler e fazer palavras cruzadas. Tanto que quando a gente, no dia que ele faleceu, que a gente foi na casa dele, ele tinha, assim, pilhas e pilhas de palavras cruzadas, e eu acho que isso faz com que o vocabulário dele fosse muito bom. Ele era muito comunicativo, muito sorridente, né? Esse era o lado, assim, de pai, né? Que a gente vê. Claro que cada um tem suas questões com pai e mãe, né? Mas entre pai e filho era essa a situação. Até os 12 anos é essa a imagem que eu tenho dele, né? Depois disso veio Não Só o Pai, veio a lenda também, é isso? Pois é. Então, até hoje, né? Nos meus 40 e tantos anos, quase 50, ainda ouço, Ah, eu tenho filha do Breno, né? Sim, sou filha do Breno. As pessoas mais antigas, né? Que acabam associando o sobrenome, né? Procurando alguma coisa, sabe? Que eu sou filha do pai, né? Seu filho do pai é ótimo, eu sou filha do Breno, né? E é isso, assim. Essa admiração. E me admira passando tantos anos, por exemplo, do filme dele, né? Já faz... Foi 59. Até hoje ele é lembrado. Não só no Brasil, mas, assim, fora do país. Então, acho que isso é uma coisa, assim, impressionante. Ele foi o protagonista do filme Orfeu Negro. É. Uma obra baseada... Uma obra do Vinícius de Moraes. Baseada na comédia grega, né? E que retratava, na favela carioca, né? A história de um homem e de uma mulher que nasceram para não serem felizes, né? Exatamente. Um lindo filme, diga-se de passagem. Acho que todas as pessoas deveriam olhar não só porque foi o protagonista um gaúcho aqui, mas, sobretudo, por toda a história e por toda a dramaticidade daquela época, né? Que se faz cinema, mas tinha uma forma muito diferente, né? Uma produção franco-brasileira, né? É, para o Marcelo Carlos. Franco-italiana, brasileira, eu acho que é. É, para o Marcelo Carlos. É, para o Marcelo Carlos. Com alguns atores aqui, alguns atores de lá. E que deu essa grande mistura boa aí. Que levou a Palma de Ouro em Canho, naquele ano. E que levou a ser o filme brasileiro que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Não pelo Brasil, né? Ganhou... Pela França. Ganhou por lá, né? Ganhou pela França, né? Foi escrito no Oscar pela França, né? Mas que foi destaque no mundo inteiro pela qualidade do trabalho realizado. Projetou muita gente, inclusive, muito do trabalho de Vinícius Moraes, mundo afora. É, dizem que, inclusive, a Bossa Nova, esse filme foi importante para a divulgação, para a difusão da Bossa Nova no exterior, né? Imagina. E, inclusive, quando Obama veio para o Brasil, ele citou que ele conheceu o Brasil pelo filme Orfeu Negro, no caso, Orfeu do Carnaval. Porque a mãe dele, que era branca, era encantada pelo filme. E, então, essa visão, a primeira visão que ele teve do Brasil, foi quando ele era jovem, foi quando ele foi com a mãe dele no cinema e assistiu esse filme. Assistiu onde? Então, eu acho que ele realmente tem bastante importância, né? E também foi escolhido por ser um homem muito bonito. Sim. Ele passou por 300, né? Exatamente. 300 concorrentes, né? Ele foi um grande ator, né? Senão, não teria sido escolhido nessa seletiva, né? Sim. E minha mãe conta, até hoje, que, na hora dele tentar decorar as falas, ele ficava nervoso. Ela disse, você vai dar tudo certo, você vai conseguir. Então, na realidade, ele foi escolhido pela questão física, que era o perfil do homem que eles estavam procurando, o alto, né? Negro. E foi que deu. Depois disso, não surgiu mais nada pra ele? O que mais ele fez ao longo da vida dele? Não, além do Orfeu do Carnaval, o pai fez outros filmes, Negrinho do Pastoreio, que foi filmado aqui no Rio Grande do Sul, né? Os Vencidos no Rio, O Prisioneiro do Rio, Ratas del Puerto. Esse filme não tem muita informação, parece que foi um filme fora do Brasil. Tu não olhou ele? Não, esse eu não assisti. Os que eu assisti mesmo, foi o Filho do Carnaval e Negrinho do Pastoreio. O Negrinho do Pastoreio. O Negrinho do Pastoreio. Esses foram os mais. E depois, o pai trabalhou como representante comercial, aqui no grupo. O pai também tinha uma ligação com a cultura? Minha mãe só acompanhava. Ela e meus dois irmãos moraram no Rio de Janeiro. Eles moraram, inclusive, quando o pai, antes de ser escolhido, porque quando eles foram morar no Rio, quando o pai jogava no Fluminense, e foi nesse período que aconteceu a escolha, né? Então, eles já estavam morando lá por causa do futebol. Antes, ele jogou no Santos, né? Depois do Reino, ele foi pro Santos, Fluminense. Viver, eu conheci o Pelé, né? Tô com o quarto do Pelé, aquela história toda. Então, aí, eles... Esse era o papel dela, assim, acompanhar, né? E administrar o que... O que entrava, né? Como é que era quando... Quando vocês se juntam? Essas questões entram nas conversas de família ainda? Ou isso pra vocês era só o pai de vocês? É natural. Agora já passou tanto, né? E como já passaram-se tanto tempo também desse convívio com o pai, porque depois o pai foi morar em Santa Catarina, ele casou, teve uma outra filha, teve bastante tempo lá, e depois que ele voltou pro Rio Grande do Sul, daí sozinho, né? Mas ele faleceu em Porto Alegre. Faleceu em Porto Alegre. Ele morava nos fundos da casa da irmã dele, e é ali que ele veio a falecer. E teve uma vida relativamente boa até o final? Não, no final ele teve bastante dificuldade, né? O pai viveu... Ele viveu a figura do Orfeu, mas não era mais o Orfeu, né? É verdade. Ele vivia isso? Vivia ainda. Ele tinha dificuldade de sair daquele personagem? É que na realidade o pai, ele sempre foi muito, acho que, vaidoso, né? Aquele homem muito bonito, alto, cuidadoso, né? E ele vivia com as filhas... Ele viveu duas glórias, né? Ele vivia com aquela... No futebol. É, no futebol. Que arrebata os homens. Sim. E no cinema, que sobre a figura dele, imagina que arrebatasse as mulheres, né? É. Então ele era adorado por todo mundo. É. Mas ele teve também um papel, acho que muito legal, assim, Rodrigo, na questão da nossa região. Embora o pai é natural de Porto Alegre, a gente viveu toda a nossa vida aqui no Vamburgo, né? Aqui na região, ele difundiu também. Então quando ele ia pra outros locais, porque ele vendeu sapato, né? Foi representante também comercial de sapato. As pessoas sabiam. Ah, tu é lá de Novo Hamburgo? A terra do Breno Melo também, né? Do Orfeu do Carnaval. Então ele aproveitava essa forma de vender mais até com o perfil de eu sou Orfeu do Carnaval, né? E essa Mariana e Guilherme também tiveram acesso a essas histórias todas? Ou eles ainda não se interessaram muito por essa figura icônica? Conheceram o pai muito pouquinho, né? Porque foi... Eram muito jovens os dois, né? É. Mas o pai foi na nossa casa. A gente já tinha uma ligação, assim, de vamos na casa um do outro. Mas eu acho que nem relembro mais dele, assim, de... Eu lembro do... Maravilha. Mas é uma grande história, né? É uma história. É uma história que... A gente fez... Eu me lembro de várias reportagens. H&H, jornal da região, TV regional, né? Nossa RBS TV. Recuperando essa história em vida, assim, vivendo um pouquinho, relembrando um pouco disso. E retorno a dizer. A gente vai carregar sempre a certeza de que um grande filme foi produzido com... Um gaúcho nosso aqui que viveu, pós isso, viveu a sua vida aqui com a gente, aqui no Vambúrguo. Com certeza. Ninguém nos tira. Ninguém nos tira. É uma coisa que vai ficar para a história, né? Que as novas gerações, inclusive, também podem ficar sabendo, né? Para quem estuda cinema, né? Para quem está nessa área de cultura, acho que é importante que não se esqueça essa história, né? Que é só a história aqui dentro da nossa região. Muito bem. Prazer em conversar contigo. Obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigadão. Abraço a toda a redação do nosso Jornal NH. Obrigada. Obrigada pelo convite. Novo Vambúrguo de todos nós. Hoje, numa conversa de peso, o jornalista Suzy Mello. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, na nossa rede de comunidade de televisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho